Salve galerinha do YouTube, Boicas Gamer na área trazendo mais um vídeo incrível para vocês, então, bora lá! Bom pessoal, na gameplay de hoje eu vou estar jogando aqui de Ceratossauro, certo? Eu estou escutando bastante movimentação aqui logo à minha frente, certo? Tem mais três pessoas que estão no grupo aqui comigo, de Ceratossauro, escutaram? Daqui a pouco a gente chega lá para poder ver o que é, hein? Bom, eu vou tentar chegar lá antes dele, eu estou bebendo, eu creio que eles dois já estão adultos, né? Eu acho que o Saitama, ele está bebendo ainda também, se eu não me engano, né? Mas eu vou tentar chegar lá no pessoal, lá na treta, para ver o que é que está acontecendo, para poder mostrar para vocês. Então, bora lá! Bom, a minha opinião é que tem alguma coisa caçando algum herbívoro, né? Porque o bicho estava gritando, mas é que tudo... Mas provavelmente não tem como nem farejar, né? Porque está com essa chuva, está chovendo muito, e vocês sabem que não dá para a gente farejar quando está chovendo, né? Nossa, mano! Meu Deus! Cara, que susto! Mano, que susto! Meu Deus! Meu Deus! Não, peraí! Mano, que susto que eu tomei, velho! Na tora! Eu tomei um susto muito grande, velho! Velho! Do nada, eu só escutei um corridão, deu uma travada aqui, irmão! Nossa, você está doido, tio! Nossa, senhora! Bom, já estamos aqui, os dois estão adultos, certo? Agora é só a gente crescer, tentar achar comida, tentar caçar alguma coisa... Ali na frente é o pântano, né? Vamos tomar um gole d'água ali... Só para a gente tomar reabastecida... Mano, eu estou assustado até agora, vocês não estão entendendo... Ah! Bom, agora onde aquele herbívoro estava gritando lá, sofrendo de dor? Por favor, eu não sei, não! Parou de gritar, não estou escutando mais nada! Eita, cuzão! Eita, cuzão! O que que é aquele herbívoro? Não sei! É um albertossauro? É um albertossauro! E eu estou bebê! Se esse bicho vir em mim, eu estou lascado! Eu vou ficar aqui no meio das plantas, tranquilo! De boa, escondido! Você fica longe de mim! Ó, parou de chover! Parou de chover! E agora, o que a gente faz? Eu não estou nem vendo ele mais, mano! Cadê ele? Caraca, mano! É, vamos continuar a nossa jornada, então, atrás da do... Do... Saitama! Praticamente a mesma coisa, então vai demorar demais da conta! Esse é o mais novo, então... Oh, o que que é isso? Caramba, velho! Pega ele! Pega ele! Estou sentindo uma treta! Vamos caçar ele! Lava, caça, caça! Caça! É, Bortos, é melhor a gente ficar um pouco... Eita, são dois, são dois, são dois, são dois! Guarda estamina, Bortos! Vou ficar abaixadinho! São três, são três! Eita, são três? Vixe! Eu só estou com medo daquele Alberto Ossauro, mano! Tira! Caramba, acho que... Mordeu ele? Acho que sim! É, acho que é o troll! Eles estão indo para cima! Eita, os bichinhos estão agressivos, hein! São três, vem atrás de mim! Eu vindo para trás! Mano, o que que é isso? Os bichinhos correndo atrás de vocês aí, velho! Eu só tenho muita coisa que estão atacando! Que isso, mano! Oh! O Diablo tá puto, mano! Mas só que ele tá sangrando, é só não deixar ele deitar, velho! O astro, velho! Ah, um deus também tá fraco! Aí, um deitou, um deitou! Não sei se é o que tá machucado! Vamos lá dar uma mordida nele? Vamos correr pra cima dele? Mas é filhote vida louca! Vamos, vamos, vamos! Ó, ele vai vim! Ele vai vim! Ele vai vim! Ó, ó! Nossa, você tá muito machucado, velho! É isso! Tô muito mal! Tem que pegar aquele menorzinho ali, ó! Tem o menorzinho! Se quiser, vai, Goose! Ele tá muito machucado, velho! É só não deixar ele deitar, mano! É só não deixar ele deitar! Tem um bote aqui atrás, se alguém quiser! Tem um bote? Cadê? Tá, oi! Ah, já vi, já! Vem, ô! Vem aqui, Saitama! Vamos comer ele aqui, enquanto isso! Ah, sei lá, cara! É... Alvinismo! Alvinismo severo! O cara tá branco, mano! Passa o protetor pra não sair no sol! É, cara! Tem que se proteger, né? Esse sol aí... É meio tenso! Mano, vocês vão me desculpar! Eu não vou ficar deitado, não! Eu vou ficar no bote! Porque eu não sei que bicho que pode vir aqui, porque eu não sei que bicho que pode vir aqui, qualquer coisa, eu dou no pé! Tadinho dele, ele tá ferido, vamos fazer um carinho nele pra ele melhorar! Melhora, vai, melhora! Melhora! Ai, que delícia! Já passou! Tem bicho aqui perto, velho! Não vai dar muito certo isso não, mano! Deixou dar grove, falta pouco! Ó, daqui a pouco eu vou poder dar! Você tá 08, só tô esperando liberar! Mano, tá caçando! Tem muito, bicho! Pera aí, não! O Ava gritou! O Ava gritou! O Ava gritou, porque tem alguém caçando ele! Eu vou ficar de pé aqui, já no bote! Eu tô no bote já, mano! Olha lá! Mano, tem alguém caçando o Ava, velho! Meu Deus! Só não sei o que que é! Ó, eu vi alguma coisa ali na frente! Fica quieto! Fica aqui, ó, lá na frente! Ah, mano! Não dá pra eu dar grove por conta de que, velho! Caramba, velho! Achei que as plantas eram dinossauros, velho! Que susto! Aí, agora eu posso dar grove! Aí! Você quer que eu distraia ele? Ah, tá! Pronto! Dei grove! Não, não é pra deitar não, bicho burro! Vamos todo mundo agora de... De stealth! Vamos tomar água! Espera aí, deixa eu... Tem que procurar água, velho! Acho que tem que ir pra baixo, hein! Barulheira que fazia... Esses avoceratops, mano! Nossa, os ceratos fazem muito barulho e bebendo água, velho! Aham! Bom, eu tô cheio já! Agora só a fome que tá batendo mesmo, hein! Aham! Tentar achar esse ava agora! Deixa eu ver se eu sinto esse cheiro de alguma carcaça aqui! Esse grito tá aí... Não foi de voz... Olha lá! Esse... Ai, não lembro que bicho tem esse... Tem carcaça ali na frente! O cerato... O carnotauro pequenininho! Tem carcaça lá na frente! Bem lá na frente! Bem lá na frente! Bem na onde eu tô olhando aqui, reta aqui em mim! Nós seguimos... Nós chegamos nela! Vocês viram já? Sentiram o cheiro? Agachei isso aí! É ruim! Tá lá na frente! Eu tô vendo ela! Tem alguma coisa ali e a gente... A gente... Pode atacar se estiver distraído! Deve ser carne! Certeza que deve ter algum carne aqui! Porque tem um filhote gritando igual um retardado! É... Deve... Esse cara deve estar fazendo alguma coisa! Tipo, atrai ele! Ah, não! Ah, não! Tá ficando perto! Eu acho que esse aqui é o... Ava que o Boica matou, não? Eu não matei... Eu não matei ava? Ou... Ou... O Boica, não! O Trollier! Tá ficando mais perto, pessoal! É... O carnot... O... O... O filhote tá vindo pra cá! Então deve ser um carnotauro aquele que a gente ouviu! A carcaça vai pra estar bem aqui! Nossa, tá muito perto agora! Poxa, cara! Eu ia estar vindo melhor! Ele tá na direita atrás da gente! É... Tá chegando perto! Não, não! A carcaça tá aqui, velho! O... 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 Ai-mão! É... O... Ele tá na direita atrás! Ele tá na direita atrás! Ele tá na direita atrás da gente! Ele tá na direita atrás! Vamos comer, vamos aproveitar que esse carro não está chegando. Bom pessoal, estamos aqui de volta, porém agora estamos sozinhos. Nossos coleguinhos tiveram que sair, porém eu estou quase adulto. Sai daqui trem. Eita tirei foi tudo. Sai daqui. Não. Estamos em 0818, estamos quase ficando adulto, quase completando a nossa missão galera. Bom, vou continuar aqui minha jornada sozinho, vou tentar sair desse pântano aqui e ir para algum outro local. Vou dar uma farejada aqui, ver se eu acho alguma coisa. É, além do lago não achei nada não. E vai chover de novo. Ô mãe, está bom para chover aqui hoje, hein? Você está doido, cara? Aqui! 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 Cadê ele? Cadê ele? Eu não sei se acertei mordida nele. Aqui! Mano, cadê ele? Cadê ele, velho? Era um dilo! Caramba, velho! Não tem pegada, não tem nada. Caramba, mano. Eu perdi ele. Perdi ele de vista. Aqui! Será que eu acertei ele? Aqui! Cadê ele? Quanto sangramento eu estou? Mano, eu estou com 16 sangramentos! Mano, eu estou com 16 sangramentos, o que que é isso? Agora diminuiu De Lofossauro, o que é esse? Que isso? O bicho está com o que no corpo? De mãe? Mano, eu acho que aquilo ali é ele, hein? Na verdade, eu acho que não era ele O que era isso? Será que era um drill? Eu acho que era só um drill Não é possível que aquilo ali era um dilo Tinha um bichinho parado ali Eu falei, pronto, só falta seu dilo deitado Porque eu não sei se eu acertei mordida nele também, né? Bom pessoal, eu dei uma deslogada Pra poder encher minha garrafinha d'água Pra tomar um gole d'água, né? Pra gente se hidratar Quando eu loguei de volta Eu estava morto Não sei o que aconteceu Mas beleza, vou estar deixando aqui, tá? Pra vocês poderem escolher Qual dino vocês querem que eu jogue aí No próximo vídeo, tá? Se vocês querem um herbívoro Se vocês querem um carnívoro E qual deles vocês querem Mas de qualquer forma Vou ficando por aqui Não esqueçam de deixar De dar aquele like, certo? Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra estar recebendo a notificação De quando os vídeos forem postados Fechou? Um grande abraço a todos vocês Tchau, tchau Se inscreva no canal